Fala pessoal, nesse vídeo eu vou estar mostrando como fazer um acionador de fogos usando o Arduino. O acionamento vai ser feito por um aplicativo Android através de uma conexão Bluetooth. Eu deixei o link para download do aplicativo na loja aí na descrição do vídeo. O aplicativo tem uma interface que permite fazer um acionamento e uma outra interface que permite fazer até 12 acionamentos. No meu caso eu vou fazer apenas um acionamento. Para esse projeto, além do Arduino e da ProtoBoard, eu vou usar um módulo Bluetooth, alguns jumpers rígidos e flexíveis. Eu vou estar substituindo o módulo relé por um circuito integrado, o LN2004, e um relé. Eu soudei esses jumpers no relé para encaixar direito na ProtoBoard. Basicamente o circuito integrado vai servir para proteger o pino do Arduino, por conta que o relé consome uma corrente maior que é suportada pelo pino. Com um circuito integrado desse, consigo fazer até 7 acionadores. Eu vou estar usando esse acionador elétrico, que também é chamado de Skibe, que é próprio para fogos e artifício. Eu comprei esse pela internet, mas também vende em algumas casas de fogos. Eu usei dois fios de mais ou menos 1,5m para aumentar a distância, e coloquei dois jumpers desse lado para conectar na ProtoBoard. Para começar a montagem, eu vou encaixar o CI na ProtoBoard. Vou conectar o pino 9 do CI no positivo da ProtoBoard. O pino 8 no negativo. Vou conectar um dos jumpers que acionam o relé no pino 16 do CI. O outro no positivo da ProtoBoard. Esse outro jumper do relé que fecha o contato, vou conectar no positivo da ProtoBoard. E conectar um dos fios do acionador aqui nessa mesma trilha da ProtoBoard. O outro fio do acionador conecto no negativo da ProtoBoard. E agora, vou encaixar o módulo Bluetooth. E conectar o GND do módulo no negativo da ProtoBoard. O VCC do módulo conecto no 5V do Arduino. O TX do módulo, nesse caso, vou conectar no RX1 do Arduino. O RX do módulo, eu vou conectar no TX1 do Arduino. Para fechar o circuito com a ProtoBoard, eu vou conectar um GND qualquer do Arduino no negativo da ProtoBoard. O pino 1 do CI, eu vou conectar no pino digital 22 do Arduino. E para finalizar, eu vou alimentar a ProtoBoard com uma pilha de 9V, que é o suficiente para acionar o Skibe. Essa pilha, ela vai alimentar o CI, que por sua vez, aciona o Relay, e também é ela que aciona o Skibe. Aqui na codificação do Arduino, eu vou estar mostrando como fazer primeiro o acionamento múltiplo, que permite acionar até 12 Skibe, e depois o acionamento único. Aqui eu já inseri a função Setup e Loop. Fora das funções, eu vou declarar uma variável Caracter, de nome BT Recebido, responsável por receber a leitura feita no Bluetooth. Vou declarar 12 variáveis do tipo inteiro, e vou atribuir um número, que irá representar os pinos digitais do Arduino que vou usar. O primeiro, de nome Carga1. Eu vou atribuir o valor 22, que representa o pino digital 22 do Arduino. Eu vou fazer o mesmo para os restantes dos pinos. Aqui já fiz o mesmo, e atribuí os valores. Dentro da função Setup, eu vou inicializar o Serial 1, através do método Begin. Através do Serial 1, que eu vou fazer a comunicação com o Bluetooth. Porque lá no Arduino, o Bluetooth está conectado no TX e RX1. Agora, vou definir todos os 12 pinos digitais como saída. Vou começar com o Carga1, que é o pino 22, e fazer o mesmo para os restantes. Aqui, já defini todos como saída digital. Depois, vou colocar todos os pinos em nível lógico baixo, para garantir que eles vão ficar em nível lógico baixo, quando o Arduino ligar. Aqui, já coloquei todos eles em nível lógico baixo. Na função Loop, eu vou começar com uma condicional. E testar o retorno do método Available, da Serial 1. Esse método retorna verdadeiro se o Bluetooth está recebendo algum dado. Se o Bluetooth estiver recebendo algum dado, este dado será lido pelo método Read e atribuído à variável BT recebido. Se for pressionado o botão C01 do aplicativo, ele vai enviar para o Bluetooth o carácter B, atribuindo esse carácter à variável BT recebido. E caso o BT recebido for bem, então colocará o pino digital 22 em nível lógico alto, acionando o Skib. Depois, uso o Brake. Caso for pressionado o botão C02 do aplicativo, ele enviará para o Bluetooth o carácter C, atribuindo ao BT recebido. E caso o BT recebido for C, então vai colocar o pino 24 em nível lógico alto. E faço o mesmo para o restante. E esse é o código para o acionamento múltiplo. Agora, no acionamento simples, eu vou usar esse mesmo código, excluir e fazer algumas alterações. Para começar, excluir algumas variáveis que não vão ser usadas. Vou deixar somente essa da carga 1, pois é só um acionamento. Vou deletar esses também, deixando só o da carga 1. E esses também, deixando só o da carga 1. Na função loop, eu vou deletar tudo de dentro da condicional, deixando somente a leitura da serial e atribuindo a variável BT recebido. Agora, em vez de usar o switch case, eu vou usar outra condicional. Testando a variável BT recebido, se for igual ao carácter A, é que esse carácter é enviado via Bluetooth do celular quando pressionado o botão acionar. Da interface simples. Então, irá colocar em nível lógico alto o pino 22, que é representado pela variável carga 1, acionando o skib. É esse código do acionamento simples que eu vou usar. E agora é só testar. Agora, aqui como teste, eu vou acionar esse foguete. Também já posicionei aqui o conjunto numa distância segura. Agora, vou abrir o aplicativo. Vai pedir para ativar o Bluetooth, só que eu não tenho nenhum dispositivo pareado. Vou fazer um pareamento. Encontrou aqui o dispositivo. Vou usar o pin padrão, que é 1, 2, 3, 4. Vou abrir o aplicativo novamente. E conectar. Essa aqui é a interface de acionamento único. E arrastando aqui para o lado, tem o acionamento múltiplo. Vou voltar aqui para o acionamento simples. E vou acionar em 3, 2, 1. Então, pessoal, por enquanto é isso. E até um próximo projeto. E ativar o aplicativo.